Olá pessoal, quem não se encontrou nessa situação desagradável? Chega na geladeira tem aquele purê, aquele purê brabo em forma de tapaué. Como é que você reanima esse purê? Essa é a dica de hoje. Você pega o purê, joga numa água fervendo em banho-maria e depois vai dando uma amassada nele. Depois de um tempo, o purê vai ficar cremoso como recém feito. Fantástico! Se inscreva no canal e você vai acompanhar todas as dicas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho